Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa, quando vi não era a dona imaginada nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, só esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. Me deixou na pindaíba, só bebendo pinga. Olha, pra refrescar sua memória vou te dar uma dose de lembrança. Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar, sozinha. E é sozinha que você vai terminar, por não saber amar. Perdeu a chance de construir um lar. Diz aí como é que é comemorar no dia 13 de junho. Tirar na foto e não poder postar. Sonhar e não poder subir no altar. Não me leve a mal, não vá se estressar. Mas eu tenho que te perguntar. E aí, be, se tá gostando de ser a outra? E aí, be, tá baixando o que me fez trouxa?